Olá, eu sou a professora de matemática, sou a professora Carla, eu trabalho no Max College desde 2015, eu sou professora há mais de 11 anos. No Max College, nós estamos trabalhando com as turmas de sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Eu sou formada pela Universidade Estadual de Goiás em matemática e pela Universidade e a Faculdade Castilho Mendes em pedagogia. Nós sabemos que, infelizmente, devido à pandemia, não poderemos voltar 100% presencialmente. Então, a escola estará ofertando duas modalidades diferentes de ensino. O EAD, que é o ensino à distância, no qual o aluno ficará em casa e não terá nenhuma aula presencial, nenhuma aula na instituição. E a modalidade no qual o aluno terá algumas partes do seu ensino em casa e outras na instituição. Independente de como o aluno optou pela modalidade de ensino, ambos terão uma rotina, uma agenda, todos os dias, de manhã, às sete horas da manhã, no grupo, pelo aplicativo WhatsApp. Lá, nós iremos disponibilizar as atividades, as orientações para realizar essa atividade, os links para os vídeos que vocês terão das aulas e da correção de exercícios, e as datas de entrega desses exercícios, de apresentação dessas atividades, depois que os alunos realizarem essas atividades. É importante que tanto os alunos como os pais fiquem atentos para poder estarem organizando essa rotina em casa, principalmente desses alunos que não estarão presencialmente nenhuma vez na instituição. Como será essa rotina? Na matéria de matemática, segunda e quarta será o dia em que eu estarei explicando para os alunos os conteúdos. Então, é importante que nesses dois dias o aluno pegue aquele link que vai ser disponibilizado e assista aquela aula. Um dia vai estar explicando o conteúdo e no outro vai estar corrigindo as atividades que foram enviadas para você e para os alunos. Já os alunos que estarão presencialmente, eles estarão nas terças e sextas-feiras. Esses alunos irão assistir também as aulas, também irão assistir as correções de exercício. Porém, no dia de terça e sexta, eles estarão na instituição e junto comigo, eles estarão realizando as atividades. Então, essa é a diferença. O aluno que não poderá ir à instituição, ele terá que realizar essa atividade em casa. Porém, obviamente, não será totalmente sozinho. Ele poderá estar entrando em contato comigo e assim tirar dúvidas, sanar dúvidas sobre a realização das atividades, sobre as datas de envio das atividades. Como esse aluno vai enviar as atividades para mim? Através do e-mail. Esse e-mail também será disponibilizado para os alunos, através do aplicativo lá no grupo e eles poderão enviar. Caso tenha dúvida de como enviar e-mail, é só entrar em contato que nós estaremos auxiliando tanto os alunos, como vocês pais, como se faz para enviar essas atividades por e-mail, as fotos das atividades por e-mail. Independente se nós iremos ficar mais alguns meses nesse sistema híbrido, o EAD, nós teremos os projetos. Lembrando que esses projetos, eles serão realizados tanto para os alunos que estarão presencialmente, como pelos alunos que não poderá estar na instituição. As atividades serão enviadas lá no grupo e cada aluno terá a forma de realizar essas atividades. dos projetos de 2021. Nós temos o projeto Sarau Literário, que esse ano nós iremos falar sobre a autora Ruth Rocha. Na minha matéria, a matéria de matemática, eu vou trabalhar o livro Declarações dos Direitos Humanos. Se o aluno quiser, ou a família quiser, pode estar adquirindo esse livro para realizar a leitura, ele é um livro muito bom, é um livro muito rápido de se ler, ele é bem curtinho, então assim, a leitura dele é muito fácil, em um período pequeno de tempo, tanto os alunos como os familiares, se tiver interesse, poderá ler o livro. Esse livro, ele foi escolhido porque nós iremos trabalhar a realidade dos nossos alunos, nosso cotidiano, através do que é trabalhado no livro, que são os direitos humanos. Nós também temos o projeto da Feira de Ciência. Na matéria de matemática, nós juntamos com o professor de ciências e criamos a feira. Olha, inicialmente nós iremos fazer trabalhos mais teóricos, de pesquisa, porque nós sabemos que nem todos os alunos poderão estar presencialmente, mas caso seja seguro, através das normas que vai ser ditada ao longo do ano, nós vamos fazer uma apresentação para a comunidade escolar. Isso depende, obviamente, de como a pandemia vai se desenvolver ao longo do ano, de 2021. Nós, nesse ano, iremos trabalhar o corpo humano e como a COVID-19 afeta o corpo humano. Será trabalhado tanto por mim, como pelo professor de ciência. Nós também iremos trabalhar o projeto Bully. Esse projeto, ele vem com muita força, principalmente agora, que nós temos a maioria dos alunos com as tecnologias, como celular, tablet, computador. E o cyberbullying, que é aquela violência cometida através desses meios, ele vem com muita força. Então, nós queremos trabalhar isso, essa violência na escola que acontece. E, claro, falar sobre quais são as consequências legais que tem para uma pessoa que faz isso. Nosso outro projeto é o Afro-Indígena. Esse projeto, ele vem falar sobre as culturas africana e indígena que tem na nossa sociedade. E ele tem base legal através das leis que regem a educação. E vem também para promover e combater o preconceito. Nosso outro projeto é o projeto sobre o idoso. A valorização do idoso. A importância do idoso na nossa sociedade. O projeto de inteligência emocional também vem casar com todos esses projetos. Porém, ele vai trabalhar as questões emocionais de controle dela. Mas nós sabemos que esse controle não quer dizer que você vai suprir as emoções das pessoas. É só fazer com que essa emoção seja aflorada no momento certo. Então, para isso acontecer, estudos mostram que a mesma parte do cérebro que você utiliza para criar estratégia no seu dia a dia para resolver um problema, é o mesmo que você usa para resolver problemas matemáticos. Então, nós vamos trabalhar a lógica, sequência, padrão, desafios matemáticos de forma lúdica e prazerosa para os alunos para fazer com que eles trabalhem essa área do cérebro que traz benefícios. Esse projeto, ele tem mostrado que essas habilidades, quando você trabalha essas habilidades de resolução de problemas matemáticos, traz níveis para as pessoas muito baixos de ansiedade e depressão. Além do livro didático de matemática, vocês vão ver que junto vai vir no kit dos seus filhos mais dois livros. Um livro é oficina de negócio e o outro é matemática em questão. O livro oficina de negócio, ele traz atividades que vai desenvolver o empreendimento dos alunos, o sistema empreendedor dele, e a educação financeira desde cedo, que é muito importante. Já o livro matemática em questão, ele traz a resolução de problemas dos conteúdos que estão sendo estudados. Como nós já falamos agora dos projetos, de como vai ser o nosso ensino, qualquer dúvida que vocês tenham, através das resoluções de problemas, datas de entrega de atividades, como o aluno deve fazer essas atividades, vocês devem procurar através do grupo que vai ter. Os alunos que são presenciais também podem estar sendo anotados na agenda, quase tem algum tipo de dúvida. É importante ficar atento a essas datas, ficar atento a esse cronograma, principalmente para aqueles alunos que não poderão estar presencialmente. Então, eles terão que ter uma organização maior do tempo deles em casa. E aproveitar, obviamente, aquele momento em que será disponibilizado para que os alunos realizem questionamento, façam perguntas sobre as atividades ou qualquer outra coisa. Nós sabemos que o ensino, ele é uma união de forças, tanto das famílias como nossa da escola. Então, eu espero que todos estejam bem animados para esse retorno às aulas, como nós estamos.